Derry, Primeiro Interlúdio Quantos olhos humanos tiveram vislumbres das anatomias secretas deles ao longo da passagem dos anos? Cleve Barker, Livro de Sangue O segmento abaixo e todos os outros segmentos de interlúdio são tirados de Derry, uma história não autorizada da cidade, escrito por Michael Hanlon. É uma coletânea inédita de anotações e fragmentos de manuscrito, escritos quase como trechos de diário, encontrados no cofre da biblioteca pública de Derry. O título dado é o que está escrito na capa do fichário, no qual as anotações eram guardadas antes de aparecerem aqui. No entanto, o autor se refere ao trabalho várias vezes ao longo das próprias notas, como Derry, uma olhada pela porta dos fundos do inferno. Algumas pessoas acreditam que a ideia de uma publicação popular mais do que passou pela mente do Sr. Hanlon. 2 de janeiro de 1985 Uma cidade inteira pode ser assombrada? Assombrada como algumas casas em teoria são? Não uma única construção nessa cidade, nem a esquina de uma única rua, nem uma única quadra de basquete em um único parque, com a cesta sem rede se destacando ao pôr do sol, como um instrumento obscuro e sangrento de tortura. Não só uma área, mas tudo. A cidade toda. Isso é possível? Escute. Assombrada. Visitada com frequência por fantasmas e espíritos. Funk em Wagnalls. Assombrador. Recorrente à mente com persistência. Difícil de esquecer. Idem Funk e amigo. Assombrar. Aparecer ou retornar com frequência. Principalmente como fantasma. Mas escute. Um lugar visitado com frequência. Local de visita. Sala de estar. Ponto de encontro. O itálico é meu, é claro. E mais uma. Esta, como a última, é uma definição de assombro como substantivo, e é a que realmente me apavora. Um local de alimentação para animais. Como os animais que surraram Adrian Mellon e o jogaram na ponte. Como um animal que estava esperando debaixo da ponte. Um local de alimentação para animais. O que está se alimentando em Derry? O que está se alimentando em Derry? Sabe, é um tanto interessante. Eu não sabia que era possível um homem ficar tão apavorado quanto fiquei, desde a história de Adrian Mellon, e continuar a viver, e mais ainda, de forma eficiente. É como se eu tivesse caído em uma história, e todo mundo sabe que você não deve sentir tanto medo, antes do final da história, quando o assombrador do escuro finalmente sai do esconderijo para se alimentar. De você, é claro. De você. Mas se isso é uma história, não é uma das clássicas apavorantes, Lovecraft, Bradbury, ou Poi? Eu sei, entende? Não, tudo, mas muita coisa. Não comecei simplesmente quando abri o Derry News, um dia de setembro. Li a transcrição da audiência preliminar do jovem Union, e me dei conta de que o palhaço que matou George Danbroke podia muito bem ter voltado. Comecei por volta de 1980. Acho que é quando uma parte de mim, que estava atormecida, despertou, sabendo que a hora da coisa podia estar voltando. Que parte? A parte sentinela, eu acho. Ou talvez fosse a voz da tartaruga. Sim, acho mesmo que foi isso. Sei que seria nisso que Bill Danbroke acreditaria. Descobri notícias de velhos horrores em livros velhos. Li informações de velhas atrocidades em periódicos velhos. Sempre no fundo da minha mente, cada dia um pouco mais alto. Ouvi o murmurar repetitivo de uma força crescente e coalescente. Pareci sentir o aroma amargo de relâmpagos futuros. Comecei a tomar notas para um livro que quase certamente não viverei para escrever. E ao mesmo tempo, prossegui com a vida. Em um nível da mente, eu estava e estou vivendo com os horrores mais grotescos e apavorantes. Em outro, continuei a viver a vida mundana de bibliotecário de cidade pequena. Coloco livros em prateleiras. Faço carteiras de biblioteca para novos associados. Desligo os leitores de microfilmes que usuários descuidados às vezes deixam ligados. Brinco com o cara Louie Danner sobre o quanto gostaria de ir para a cama com ela. E ela responde brincando sobre o quanto gostaria de ir para a cama comigo. E nós dois sabemos que ela está brincando e eu não. Assim como nós dois sabemos que ela não vai ficar em um lugarzinho como o Derry por muito tempo. E eu vou ficar aqui até morrer. Colando páginas arrancadas da Business Week. Sentado nas reuniões mensais de aquisições, com meu cachimbo em uma das mãos e uma pilha de periódicos na outra. E acordando no meio da noite com um punho enfiado na boca para conter os gritos. As convenções góticas estão todas erradas. Meu cabelo não ficou branco. Não sou o sonâmbulo. Não comecei a fazer comentários enigmáticos nem a carregar uma prancheta no bolso do casaco esporte. Acho que gargalho um pouco mais só isso. E às vezes deve parecer agudo e estranho. Porque às vezes as pessoas me olham de um jeito esquisito quando gargalho. Parte de mim, a parte que Bill chamaria de voz da tartaruga, diz que devo ligar para todos esta noite. Mas será que eu tenho certeza absoluta mesmo agora? Será que quero ter certeza absoluta? Não, é claro que não. Mas Deus, o que aconteceu com Adrian Mellon é tão parecido com o que aconteceu com George, o irmão do Bill Gago no outono de 1957. Se realmente recomeçou, eu vou ligar para eles. Vou ter que ligar. Mas ainda não. Está cedo demais. Da última vez começou devagar e só pegou ritmo no final de 1958. Então, eu espero e preencho a espera com palavras neste caderno e longos momentos olhando no espelho para ver o estranho que o garoto se tornou. O rosto do garoto era estudioso e tímido. O rosto do homem é de um caixa de banco em um filme de faroeste. O sujeito que nunca tem falas. O que só levanta as mãos e faz cara de medo quando os ladrões entram. E se o roteiro pede que alguém leve um tiro dos bandidos, é ele. O mesmo velho Mike, com os olhos um pouco vidrados, talvez, e com olheiras por sono interrompido. Mas não tanto que se repararia sem olhar de perto. Perto como quem vai dar um beijo. E não chego perto assim de ninguém há muito tempo. Se você desse uma olhada casual em mim, poderia pensar. Ele anda lendo livros demais. Mas só isso. Duvido que imaginaria o quanto o homem com o rosto comum de caixa de banco está lutando para seguir em frente, para manter a mente sã. Se eu precisar fazer as ligações, isso pode acabar matando alguns deles. É uma das coisas que tenho que encarar nas longas noites em que o sono não vem. Noites em que fico deitado na cama com meu pijama azul conservador. Com meus óculos cuidadosamente fechados na mesa de cabeceira, ao lado do copo de água que sempre deixo ali para o caso de acordar com sede à noite. Fico deitado no escuro e tomo pequenos goles de água e me pergunto o quanto ou quão pouco eles lembram. Estou um tanto convencido de que não se lembram de nada, porque não precisam lembrar. Sou o único que escuta a voz da tartaruga. O único que lembra, porque sou o único que ficou aqui em Derry. E como eles estão espalhados aos quatro ventos, não tem como saber os padrões idênticos que a vida deles assumiram. Trazê-los de volta, mostrar a eles esses padrões, sim, pode matar alguns deles. Pode matar todos eles. Assim passo e repasso na mente. Verso neles, procuro recriá-los como eram e como podem estar agora, tentando decidir qual deles é o mais vulnerável. Rich, boca de lixo. Tosier, às vezes eu penso. Era ele que Chris, Huggins e Bowers pareciam pegar com mais frequência, apesar de Ben ser tão gordo. Era de Bowers que Rich tinha mais medo, de quem todos tinham mais medo. Mas os outros costumavam deixá-lo morrendo de medo também. Se eu ligar para ele na Califórnia, será que ele veria como um horrível retorno dos grandes valentões? Dois saídos do túmulo e um de um manicômio em Juniper Hill, onde Delir até os dias de hoje? Às vezes acho que Ed era o mais fraco. Ed com sua mãe tanque de guerra dominadora e o terrível caso de asma. Beverly, ela sempre tentava botar banca de dorono, mas tinha tanto medo quanto todos nós. Bill Gargo, cara a cara com um horror que não some quando ele coloca a capa da máquina de escrever? Stan, Yuris? Há uma lâmina de guilhotina pendurada acima das vidas deles, afiadíssima. Mas quanto mais eu penso, mais acho que eles não sabem que a lâmina está lá. Sou eu quem está com a mão na alavanca. Posso puxá-la apenas abrindo o caderno de telefones e ligando para eles, um após o outro. Talvez eu não precise fazer isso. Eu me prendo à esperança efêmera de que confundi os gritos da minha mente tímida com a voz mais profunda e verdadeira da tartaruga. Afinal, o que tenho? Mellon, em Juno, uma criança encontrada morta na rua Neibolt em Outubro, outra encontrada no Parque Memorial no começo de dezembro, pouco antes de começar a nevar. Talvez fosse um mendigo, como os jornais diziam, ou um louco que já foi embora de Derry, ou se matou por remorso e nojo de si mesmo, como alguns dos livros dizem que o verdadeiro Jacker estripador deve ter feito. Talvez, mas a garota Albrecht foi encontrada na calçada do outro lado da rua da maldita Casa Velha na rua Neibolt, e foi morta no mesmo dia que George Danbrook, 27 anos antes. E o garoto Johnson, encontrado no Parque Memorial, sem uma das pernas do joelho para baixo? O Parque Memorial é o lar da torre de água de Derry, e o garoto foi encontrado quase na base dela. A torre de água fica a um grito do Barrens. A torre de água também é onde Stan Yuris viu aqueles garotos, aqueles garotos mortos. Ainda assim, podia não passar de fumaça e miragens. Podia ser, ou coincidência, ou talvez algum meio termo entre os dois, um tipo de eco maléfico. Seria possível? Eu sinto que sim. Aqui em Derry, qualquer coisa seria possível. Acho que o que esteve aqui antes, ainda está. A coisa que estava aqui em 1957 e 1958, a coisa que estava aqui em 1929 e 1930, quando o Black Spot foi incendiado pela legião de decência branca do Maine, a coisa que estava aqui em 1904 e 1905, e no começo de 1906, pelo menos até a siderúrgica Kitchener explodir. A coisa que estava aqui em 1876 e 1877. A coisa que aparece a cada 27 anos, mais ou menos. Às vezes aparece um pouco antes, às vezes um pouco depois, mas sempre vem. Quanto mais no passado, mais difícil é de encontrar os eventos, porque há menos registros e os buracos na história narrativa da área ficam maiores. Mas saber para onde olhar, e quando olhar, ajuda muito a resolver o problema. Ela sempre volta, sabe? A coisa. Então, sim, acho que vou ter que fazer aquelas ligações. Acho que era para sermos nós. De alguma forma, por algum motivo, somos os eleitos para acabar com isso para sempre. Destino cego? Sorte cega? Ou é aquela maldita tartaruga de novo? Será que ela também dá ordens além de falar? Não sei. E duvido que importe. Todos esses anos atrás, Bill disse, a tartaruga não pode nos ajudar. E se era verdade na época, deve ser verdade agora. Penso em nós, de pé na água, com as mãos dadas, fazendo aquela promessa de voltar, se tudo recomeçasse. De pé, quase como druidas em um círculo, com as mãos sangrando, uma promessa própria, palma com palma. Um ritual que talvez seja tão velho quanto a própria humanidade. Uma torneia inconsciente, presa à árvore de todo o poder. A que cresce no limite entre a terra que conhecemos e aquela da qual todos desconfiamos. Por que as similaridades? Mas estou bancando o Bill Denbrug aqui, gaguejando sobre a mesma coisa sem parar. Recitando poucos fatos e muitas suposições desagradáveis. E um tanto fugidias. Ficando mais e mais obsessivo a cada parágrafo. Não é bom. É inútil. Perigoso até. Mas é tão difícil acompanhar os eventos. Este caderno é para ser um esforço para superar essa obsessão com a ampliação do foco da minha atenção. Afinal, há mais nesta história do que seis garotos e uma garota. Nenhum deles feliz. Nenhum deles aceito pelos colegas. Que tropeçaram em um pesadelo durante um verão quente. Quando Eisenhower ainda era presidente. É uma tentativa de afastar um pouco a câmera para ver a cidade inteira. Um lugar onde quase 35 mil pessoas trabalham e comem e dormem e copulam. E compram e dirigem e andam e vão para a escola e vão para a cadeia. E às vezes desaparecem no escuro. Para saber o que o lugar é, realmente acredito que é preciso saber o que ele foi. E se eu tivesse que citar um dia em que tudo isso recomeçou para mim, seria o dia no começo, na primavera de 1980. Quando fui ver Albert Carson, que morreu no verão passado. Aos 91 anos, ele teve uma vida longa e honrada. Foi o bibliotecário-chefe daqui de 1914 a 1960. Um período incrível. Mas ele era um homem incrível. E eu achava que se alguém saberia por qual história desta área era melhor começar, seria Albert Carson. Fiz minha pergunta quando estávamos sentados na varanda dele. E ele me deu minha resposta falando em um grasnado. Pois já estava lutando contra o câncer de garganta que acabaria por matá-lo. Nenhuma vale porra nenhuma, como você sabe muito bem. Então, onde devo começar? Começar o quê? Por Deus? A pesquisar a história da área, do município de Derry? Ah, bem. Comece com o Freak e o Michaud. Em teoria, são os melhores. E depois de eu ler esses? Ler? Deus, não. Jogue os dois no lixo. Esse é o seu primeiro passo. Depois, Leia Budinger. Branson Budinger. Era um pesquisador descuidado e sofria direção terminal. Se metade do que eu ouvi quando criança for verdade. Mas quando se tratava de Derry, suas intenções eram as melhores. Ele errou na maior parte dos fatos, mas errou com sentimento, Hanlon. Eu ri um pouco, e Carson sorriu com lábios grossos, com uma expressão de bom humor que era na verdade meio apavorante. Naquele instante, ele pareceu um abutre vigiando alegremente um animal recém-morto, esperando que chegasse ao estágio certo de decomposição antes de começar a jantar. Quando você terminar Budinger, Leia Ives. Tome nota sobre todas as pessoas com quem ele conversou. Sandy Ives está ainda na Universidade do Maine e é folclorista. Depois que ler o livro dele, vá vê-lo, pague um jantar, eu levaria a Orinoca, porque o jantar no Orinoca parece não terminar nunca. Extrae informações, encha um caderno com nomes e endereços, fale com o pessoal antigo com quem ele conversou, os que ainda estão vivos. Ainda tem alguns de nós, hahaha, e consiga mais alguns nomes com eles. Aí você terá tudo de que precisa se tiver metade da inteligência que eu acho que você tem. Se você for atrás de pessoas o suficiente, vai descobrir algumas coisas que não estão nos livros de história, e pode descobrir que elas vão perturbar seu sono. Derry, o que tem? Derry, não é normal, é? Normal? Perguntou ele naquele sussurro rouco. O que é normal? O que essa palavra significa? É normal. Belas fotos do Ken Dusky Egg ao pôr do sol com o filme tal da Kodachrome, com determinada abertura relativa? Se for então, Derry é normal, porque há belas fotos delas pencas. É normal um comitê maldito de velhas virgens salvar a mansão do governador, ou colocar uma placa comemorativa na frente da torre de água? Se isso for normal, então Derry é tão normal quanto a chuva, porque temos mais do que nossa cota de xeretas tomando conta das coisas dos outros. É normal aquela estátua feia de plástico de Paul Bunyan na frente do City Center? Ah, se eu tivesse um caminhão de napalm e meu velho isqueiro Zipo, eu cuidaria daquela merda, eu te garanto. Mas se a estética de alguém for amplo o bastante para incluir estátuas de plástico, então Derry é normal. A pergunta é, o que normal significa para você, Hanlon? Hein? Mais diretamente, o que normal não significa? Eu só conseguia balançar a cabeça. Ele sabia ou não sabia? Contaria ou não contaria? Você está falando das histórias desagradáveis que pode ouvir ou das que já sabe? Sempre há histórias desagradáveis. A história de uma cidade é como uma mansão velha e irregular, cheia de aposentos e buracos e passagens de roupa suja e sótãos e todo tipo de pequenos esconderijos excêntricos, sem mencionar uma ocasional passagem secreta ou duas. Se você for explorar a mansão Derry, vai encontrar todo tipo de coisa? Sim, pode se lamentar mais tarde, mas vai encontrar. E quando uma coisa é encontrada, não pode mais ser desencontrada, pode? Alguns dos aposentos estão trancados, mas há chaves? Há chaves. Os olhos deles cintilaram para mim com astúcia de homem idoso. Você pode acabar pensando que tropeçou nos piores segredos de Derry, mas sempre tem mais um, e mais um, e mais um. Você... acho que vou ter que pedir licença agora. Minha garganta está péssima hoje. Está na hora dos meus remédios e da minha soneca. Em outras palavras, aqui estão a faca e o garfo, amigo. Vá ver o que consegue cortar com eles. Comecei com a história de Freak e a história de Michaud. Segui o conselho de Carson e joguei os dois no lixo, mas li primeiro. Eram tão ruins quanto ele sugeriu. Li o Budger, copiei as notas de pé de página e fui atrás delas. Isso foi mais do que satisfatório. Mas notas de pé de página são coisas peculiares, sabe? Como trilhas por algum lugar selvagem e anárquico. Elas se abrem, e se abrem de novo. Em determinado ponto, você pode pegar uma saída errada, que vai te levar a um beco sem saída, ou a um pântano de areia movediça. Se você encontrar uma nota de pé de página, disse um professor de biblioteconomia para uma turma da qual eu fazia parte, pise na cabeça dela e mate antes que se reproduza. Elas se reproduzem, sim. E às vezes essa reprodução é uma coisa boa, mas acho que o mais comum é não ser. As presentes no livro rigidamente escrito de Budinger, Uma História da Velha Derry, Orono e Universal of Man Press 1950, abordam 100 anos de livros esquecidos e dissertações de mestrado poerentas nos campos de história e folclore, passando por artigos em revistas que não existem mais e pilhas de relatórios municipais e livros de registro de entorpecer o cérebro. Minhas conversas com Sandy e Ives foram mais interessantes. As fontes dele se cruzavam com as de Budinger de tempos em tempos, mas era mesmo apenas um cruzamento. Ives passou boa parte da vida transcrevendo histórias orais, ou seja, contos, quase ao pé da letra, uma prática que Branson Budinger certamente veria como o pior caminho. Ives escreveu um ciclo de artigos sobre Derry entre os anos de 1963 e 1966. A maior parte dos cidadãos antigos com quem ele conversou na época estava morta quando comecei minhas investigações, mas eles tinham filhos, filhas, sobrinhos, primos. E é claro, um dos grandes fatos verdadeiros do mundo é este. Para cada cidadão antigo que morre, há um novo cidadão antigo que toma seu lugar. E uma boa história nunca morre. É sempre passada adiante. Sentei-me em muitas varandas e degraus de fundos de casas. Bebi muito chá, cerveja Black Label, cerveja caseira, root beer caseira, água de torneira, água mineral. Ouvi bastante e as engrenagens do meu gravador giraram. Tanto Budger quanto Ives concordavam completamente em um ponto. O grupo original de colonizadores brancos chegava a cerca de 300 pessoas. Eram ingleses, tinham autorização e eram formalmente conhecidos como a Companhia Derry. A terra dada a eles cobria o que é Derry hoje, a maior parte de Newport e pequenas partes das cidades ao redor. E no ano de 1741, todo mundo do município de Derry simplesmente desapareceu. As pessoas estavam lá em junho daquele ano. Uma comunidade que naquela época chegava a 340 almas, mas em outubro tinham sumido. O pequeno vilarejo de casas de madeira estava completamente deserto. Uma delas que ficava aproximadamente no local onde as ruas Winston e Jackson se cruzam hoje estava totalmente queimada. O livro de história de Michaud afirma com veemência que todos os habitantes foram mortos por índios. Mas não há base. Fora aquela única casa queimada, para essa ideia, é mais provável que o fogão tenha ficado quente demais e a casa pegou fogo. Massacre índio? Duvidoso? Não havia ossos? Não havia corpos? Inundação? Não naquele ano. Doença? Não há notícia sobre isso na cidade ao redor. Eles simplesmente desapareceram. Todo mundo. Todas as 340 pessoas. Sem deixar rastros. Até onde sei, o único caso remotamente parecido na história americana é o desaparecimento dos colonizadores em Roanoke Island, Virginia. Todos os estudantes do país conhecem essa. Mas quem sabe sobre o desaparecimento em Derry? Nem mesmo as pessoas que moram aqui, aparentemente. Perguntei a vários estudantes de segundo segmento do ensino fundamental que estão fazendo o curso exigido de história do Maine, e nenhum sabia sobre isso. Então verifiquei o livro. O Maine Antes e Agora. Há mais de 40 ocorrências sobre Derry. A maior parte sobre os anos prósperos da indústria madeireira. Nada sobre o desaparecimento dos colonizadores originais. Mas esse, como devo chamar, esse silêncio também se encaixa no padrão. Existe uma espécie de cortina de silêncio que cobra a maior parte do que aconteceu aqui. Mas as pessoas falam. Acho que nada pode impedir as pessoas de falarem. Mas você precisa ouvir com atenção. E essa é uma capacidade rara. Tenho orgulho de ter desenvolvido isso nos últimos 4 anos. Se não tivesse, minha aptidão para o serviço seria mesmo muito ruim, porque tive prática suficiente. Um homem idoso me contou que a esposa ouvia vozes que falavam com ela pelo ralo da pia da cozinha nas 3 semanas antes de a filha deles morrer. E isso no início do inverno de 1957-1958. A garota sobre quem ele falou estava entre as primeiras vítimas da série de assassinatos que começou com George Danbrook e só terminou no verão seguinte. Um monte de vozes, todas elas falando ao mesmo tempo. Ele me disse. Ele era dono de um posto gulf na rua Kansas e falava entre idas lentas e claudicantes até as bombas, onde enchia tanques de gasolina, verificava níveis de óleo e limpava parabrisas. Ela disse que respondeu uma vez, apesar de estar com medo, se inclinou por cima do ralo, pode acreditar, e gritou direto para ele. Quem diabos é você? Grita ela. Qual é seu nome? E todas essas vozes responderam, disse ela. Gemidos e falatórios, e gritos e gritinhos, gargalhadas e berro, sabe? E ela disse que estavam dizendo o que o homem possuído disse para Jesus. Nosso nome é Legião? Elas disseram. Ela não chegou perto daquela pia durante dois anos. Durante esses dois anos, eu passei doze horas aqui, me arrebentando, e depois tinha que voltar para casa e lavar toda a porcaria de louça. Ele estava tomando uma lata de Pepsi saída de uma máquina do lado de fora do escritório. Um homem de setenta e dois aos setenta e três anos, com macacão surrado, de trabalho, e rios de rugas saindo dos cantos dos olhos e boca. A essa altura, você deve pensar que sou doido de pedra, disse ele. Mas vou te contar outra coisa se você desligar esse troço aí. Desliguei o gravador e sorri para ele. Considerando algumas das coisas que eu ouvi nos últimos dois anos, você teria que ir bem mais longe para me convencer que é doido, eu disse. Ele sorriu em resposta, mas não havia humor naquele sorriso. Eu estava lavando a louça uma noite, como sempre. Isso foi no outono de 1958, depois que as coisas tinham se ajeitado. Minha esposa estava dormindo no andar de cima. Betty foi a única filha que Deus nos deu. E depois que foi morta, minha esposa passava muito do tempo dela dormindo. De qualquer modo, puxei o tampão e a água começou a escorrer da pia. Sabe o som que a água cheia de sabão faz quando desce pelo ralo? Meio que um som de sugar. Estava fazendo esse barulho, mas eu não estava pensando nisso, só em sair para cortar lenha no galpão. E quando aquele som começou a sumir, ouvi minha filha lá embaixo. Ouvi Betty em algum lugar daqueles malditos canos, rindo. Ela estava em algum lugar lá embaixo, no escuro, rindo. Só que parecia mais que ela estava gritando se você prestasse atenção. Ou as duas coisas, gritando e rindo lá embaixo, nos canos. Foi a única vez que eu vi uma coisa assim. Talvez eu tenha imaginado, mas acho que não. Ele olhou para mim e eu olhei para ele. A luz entrando pelas janelas sujas e batendo no rosto dele, aumentou o seu número de anos. O fez parecer tão velho quanto Matusalém. Eu me lembro do quanto senti frio naquele momento. Muito frio. Você acha que estou inventando para você? O homem idoso me perguntou. O homem idoso que teria 45 anos em 1957. O homem idoso a quem Deus deu uma única filha, Beth Hipson, por batismo. Beth foi encontrada na rua Alter Jackson depois do Natal daquele ano, congelada, com o corpo aberto. Não, eu disse. Não acho que você esteja inventando para mim, senhor Hipson. E você também está falando a verdade, disse ele, com uma espécie de assombro. Consigo ver no seu rosto. Acho que ele pretendia me contar mais alguma coisa, mas o sino atrás de nós tocou quando um carro passou por cima da mangueira e encostou ao lado das bombas. Quando o sino tocou, nós dois pulamos e demos um gritinho. Hipson ficou de pé e mancou até o carro, limpando as mãos em um pedaço de estopo. Quando voltou, olhou para mim como se eu fosse um estranho, desagradável, que tinha acabado de chegar da rua. Eu me despedi e fui embora. Budinger e Ives concordam em outra coisa. As coisas não são muito normais aqui em Derry. As coisas em Derry nunca foram normais. Vi Albert Carson pela última vez um mês antes de ele morrer. Sua garganta tinha piorado muito. Ele só conseguia sibilar um pequeno sussurro. Ainda está pensando em escrever uma história de Derry, Ramon? Ainda estou brincando com a ideia, eu disse, mas é claro que nunca planejei escrever nenhuma história do município. Não exatamente. E eu acho que ele sabia. Você demoraria 20 anos, sussurrou ele. E ninguém leria. ninguém iria querer ler. Deixa pra lá, Ramon. Ele fez uma pausa e acrescentou, Budinger cometeu suicídio, sabe? É claro que eu sabia disso, mas só porque as pessoas sempre falam e eu aprendi a ouvir. O artigo do Nils chamou de queda por acidente e era verdade que Branson Budinger tinha tido uma queda. O que o Nils deixou de mencionar foi que ele caiu de um banco do armário e estava com uma corda ao redor do pescoço. Você sabe sobre o ciclo? Olhei para ele assustado. Ah sim, sussurrou Carson. Eu sei. A cada 26 ou 27 anos. Budinger também sabia. Muitos dos cidadãos mais antigos sabem, apesar de ser uma coisa sobre a qual eles não falem, mesmo se você os encher de bebida. Deixa pra lá, Ramon. Ele esticou a mão que mais parecia uma garra de pássaro, fechou ao redor do meu pulso e consegui sentir o câncer quente que estava solto e devorando o corpo dele, consumindo qualquer coisa e tudo que ainda havia para consumir. Não que houvesse muito na época. A despensa de Albert Carson estava quase vazia. Michael, não é o tipo de coisa com que você quer se meter. Tem coisas aqui em Derry que mordem. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não posso. Então tome cuidado, disse ele. De repente, os olhos enormes e apavorados de uma criança estava olhando pelo rosto de homem moribundo. Cuidado, Derry. Minha cidade natal, batizada em homenagem ao condado com o mesmo nome na Irlanda. Derry. Eu nasci aqui no Derry Home Hospital. Estudei na escola Derry, fiz o segundo segmento do fundamental na 9th Street Middle School, fiz o ensino médio na Derry High, estudei na universidade no Maine. Não é Derry, mas fica ali na esquina, dizem os antigos. E depois voltei pra cá, para a biblioteca pública de Derry. Sou um homem de cidade pequena vivendo uma vida de cidade pequena, uma dentre milhões? Mas, mas... Em 1879, uma equipe de lenhadores encontrou os restos de outra equipe que tinha passado o inverno presa no acampamento do Upper King Duskig, na ponta do que as crianças ainda chamam de Barbrains. havia nove deles, todos partidos em pedacinhos, cabeças rolaram, sem mencionar braços, um pé ou dois, e o pênis de um homem tinha sido pregado em uma das paredes da casa. Mas, em 1851, John Markson matou toda a família com veneno e depois, sentado no meio do círculo que fez com os corpos, engoliu um cogumelo venenoso inteiro, suas dores ao morrer dele ter sido intensas. O policial municipal que o encontrou escreveu no relatório que, a princípio, achou que o corpo estivesse sorrindo para ele. Ele escreveu sobre o terrível sorriso branco de Markson. O sorriso branco era uma porção inteira do cogumelo venenoso. Markson continuou a comer mesmo quando as câimbras e os espasmos musculares excruciantes já deviam ter começado a massacrar seu corpo em vias de morrer. Mas, no domingo de Páscoa de 1906, os donos da siderúrgica Kitchener, que ficava onde agora é o novíssimo Derry Mall, fizeram uma caçada a ovos de Páscoa para todas as boas crianças de Derry. A caçada aconteceu no enorme prédio da siderúrgica. Áreas perigosas foram fechadas e os funcionários se ofereceram para montar guarda e garantir que nenhum menino ou menina aventureiro tentasse passar por baixo das barreiras e explorar. 500 ovos de Páscoa de chocolate embrulhados com laços coloridos foram escondidos no resto do prédio. De acordo com Budger, havia pelo menos uma criança presente para cada um desses ovos. Elas corriam rindo e saltitando e gritando pela siderúrgica silenciosa de domingo, encontrando ovos debaixo de enormes tonéis dentro de gavetas da escrivaninha do supervisor, equilibrados entre dentes enferrujados de rodas dentadas dentro de formas no terceiro andar. Nas fotos velhas, essas formas pareciam formas de cupcake da cozinha de algum gigante. Três gerações da família Kitchener estavam lá para ver a confusão alegre e para dar prêmios no final da busca que ia acontecer às 16 horas, independentemente de todos os ovos terem sido encontrados. O final acabou acontecendo 45 minutos antes, às 15 horas e 15 minutos. Foi nessa hora que a siderúrgica explodiu. 72 pessoas foram retiradas mortas dos escombros antes de o sol se pôr. A contagem final foi de 102. 88 dos mortos eram crianças. Na quarta-feira seguinte, enquanto a cidade ainda estava em contemplação perplexa da tragédia, uma mulher encontrou a cabeça de Robert Doher, de 9 anos, presa nos galhos da macieira que tinha no quintal. Havia chocolate nos dentes de Doher e sangue no cabelo. Ele foi o último dos mortos encontrados. Oito crianças e um adulto nunca foram encontrados. Foi a pior tragédia na história de Derry, pior até que o incêndio do Black Spot em 1930 e nunca foi explicado. Todas as quatro caldeiras da siderúrgica estavam fechadas, não só desligadas, mas fechadas. Mas? A taxa de assassinato em Derry é seis vezes a de qualquer outra cidade de tamanho comparável na Nova Inglaterra. Tive tanta dificuldade em acreditar nas conclusões experimentais a que cheguei sobre esse assunto que passei meus números para um dos hackers do ensino médio que passa o tempo o resto do tempo quando não está em frente ao Commodore aqui na biblioteca. Ele deu vários passos a mais. Basta cutucar um hacker para encontrar um desempenho além das expectativas ao acrescentar mais uma dezena de pequenas cidades ao que ele chamou de conjunção estatística e me mostrar um gráfico de barra gerado por computador em que Derry se destaca como uma maçã podre. As pessoas devem estourar à toa aqui, Sr. Hanlon. Foi seu único comentário. Eu não respondi. Se tivesse respondido talvez tivesse dito a ele que alguma coisa em Derry estourava à toa de qualquer modo. Aqui em Derry crianças desaparecem sem explicação e sem serem encontradas em uma taxa de 40 a 60 por ano. A maior parte é de adolescentes. As pessoas supõem que eles fugiram. Acho que alguns até fogem mesmo. E durante o que Albert Carson sem dúvida teria chamado de época do ciclo a taxa de desaparecimento sobe a quase se perder de vista. Em 1930 por exemplo o ano do incêndio do Black Spot houve mais de 170 desaparecimentos de crianças em Derry e você precisa lembrar que esses são apenas os desaparecimentos relatados à polícia e por isso documentados. Não há nada de surpreendente nisso. Me contou o atual chefe de polícia quando mostrei a estatística a ele. Foi a depressão. A maior parte deve ter se cansado de comer sopa de batata ou passar fome em casa e decidiu sair por aí em busca de coisa melhor. Em 1958 127 crianças entre idades de 3 a 19 anos foram registradas como desaparecidas em Derry. Houve uma depressão em 1958? Eu perguntei ao chefe Ademacher. Não, disse ele. Mas as pessoas se mudam muito, Hamon. Crianças em particular ficam com pés inquietos, brigam com os pais por terem chegado tarde depois de um encontro e bum, vão embora. Mostrei ao chefe Ademacher a foto de Chad Lowe que apareceu no Daryl News em abril de 1958. Você acha que esse fugiu depois de uma briga com os pais por ter chegado tarde, chefe Ademacher? Ele tinha 3 anos e meio quando sumiu de vista. Ademacher me lançou um olhar azedo e me disse que tinha sido ótimo conversar comigo, mas se não havia mais nada ele estava ocupado. Fui embora. Assombrada. Assombrosa. Assombrar. Visitava com frequência por fantasmas ou espíritos como os nos canos debaixo da pia, aparecer ou ressurgir com frequência como a cada 25, 26 ou 27 anos, um local de alimentação para animais como nos casos de George Danbrook, Adrian Mellon, Bette Hipson, a garota Albrecht, o garoto Johnson, um local de alimentação para animais. Sim, é essa que me assombra. Se alguma outra coisa acontecer, qualquer coisa, vou fazer as ligações. Vou ter que fazer. Enquanto isso, tenho minhas suposições, minhas inquietações e minhas lembranças, minhas malditas lembranças. Ah, e mais uma coisa, eu tenho este caderno, não é? O muro onde faço minhas lamentações e aqui estou sentado com a mão tremendo tanto que mal consigo usar para escrever. Aqui estou sentado na biblioteca deserta depois do fechamento, ouvindo sons leves nas áreas escuras, observando sombras criadas pelas lâmpadas amarelas e fracas para ter certeza de que não se movem. Não mudam. Aqui estou sentado ao lado do telefone. Coloco a mão livre sobre ele, deixo deslizar, toco nos buracos no disco que poderiam me botar em contato com todos eles, meus velhos amigos. Fomos fundos juntos. Fomos até as trevas juntos. Será que sairíamos das trevas se fôssemos uma segunda vez? Acho que não. Por favor, Deus, que eu não precise ligar para eles. Por favor, Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.